Em Ouro Preto, podemos conhecer um pouco de sua história através dos seus monumentos E por que não de suas ruínas? Algumas nos mostram a utilização da pedra, destacando-se a canga A distribuição de cômodos internos da casa, a fortaleza das paredes, as escadarias internas e externas Os jardins em patamares, às vezes sustentando tantos, repuxos ou chafariz As ruínas acusam mais de 200 anos de construção E muitas vezes elas comprovam fatos da história como as ruínas do Morro da Queimada Morro da Queimada é o lugar onde existiu o orrael do Ouro Putra De Pascoal da Silva, incendiado por ordem do Conde de Assumar, ou então governador Incendiado por riquíssimo e montanhoso Arraial Douro Podre Onde o fogo desfigurou o mais importante acampamento de Vila Rica Isso foi em 1720 A revolta de 1720 é que Felipe dos Santos e Pascoal da Silva quiseram revoltar-se contra os impostos pesados demais Felipe dos Santos foi esquartejado e Pascoal da Silva teve suas propriedades queimadas pelo fogo Até hoje estão nos morros de ouro preto resquícios dessa época Nas velhas minas abandonadas Onde as pedras parecem dizer mensagens sobre o trabalho escravo E sobre a ambição dos ricos mineradores Localizado no antigo Arraial Douro Podre Entre a bacia do Rio Doce e a do São Francisco Nascente do Rio das Velhas Construído para triturar o minério Não se tem certeza que foi mesmo um moinho Mas dizem que lá havia uma mina E que lá era um respirador Para que os escravos pudessem trabalhar dentro dela Atualmente está prestes a cair uma parte do moinho Ele tem mais ou menos 300 anos Destruição arquitetônica devido a má preservação Causada pelas construções desordenadas Falta de interesse de órgãos competentes para a preservação Exploração inadequada do subsolo, ouro Utilizando formas que degradam a vegetação e as ruínas Construções descaracterizando o lugar E favelizando a área das ruínas Ruínas construídas no começo do século XVIII Construções de câmbio Características do lugar Ainda existe um conjunto arquitetônico de ruínas do lugar Teve uma população numerosa Na encosta do morro da encardideira Encontram-se as ruínas do Palácio Velho Onde ainda podem ser admirados os padeirões da entrada A calçada de pedras e os jardins em patamares Pedras engrandecidas pelo tempo Restos de casas Paredes internas de pedras Com janelas e portos vazias Deixando o vento e a cidade passar Ruínas de uma casa antiga Na subida do gambá Fragmentes do reboco Ainda se agarram à parede Destacam-se elementos Entre os quais Graciosas conversadeiras Cansado das intrigas da sociedade O bispo mudou-se de Mariana para Ouro Preto Ainda no início do ciclo do ouro Quando o local ainda era um acampamento mineiro Construído na subida da Rua Nova Tempos depois, este palácio foi transformado em hospital Até ser destruído por um incêndio Mais tarde, foi usado como forte militar No jardim da casa, agora existente Ainda podem ser apreciadas as paredes externas do palácio Estas e outras, além de compor a paisagem São consideradas monumentos E fazem parte do acervo da cidade Ainda não, 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 não